Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Só Camino de 2017 pedindo a vocês se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera E essa galera também não se esqueçam aí de se inscrever no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera, no último vídeo a gente conseguiu algumas vitórias, mas não fomos muito bem aqui na Série A Então vamos que vamos aqui, vamos jogar final agora pela Libertadores aí contra o time do Monterrey Vai ser um jogo totalmente difícil, a gente perdeu aqui no último vídeo aí contra o time do Atlético Mineiro Só conseguimos ganhar aqui para o time do Vasco Então agora é foco total aqui na Libertadores contra o time do Monterrey E no próximo jogo vamos jogar aí contra o time do Palmeiras Que é o vice-líder aí do campeonato, está ali com 56 pontos, o líder é o Atlético Mineiro com 59 pontos Então sem mais delongas, vamos que vamos aqui para essa final totalmente épica que vai ser Eu tenho certeza que vai ser porque eles estão atravessando uma boa fase aí na temporada que eles vêm fazendo A gente vem muito mal, temos ali 3 empates, 1 derrota e 1 vitória aí no campeonato Bora ver aqui ó, nosso time está totalmente completo, não vou fazer nenhuma mudança Esse aí vai ser o time e eu só fui uma mudança que foi aqui no ataque Eu vou tirei, tirei aqui na Agui porque está atravessando uma boa fase Eu vou começar aqui com o Miguel Borre Então é isso aí, vamos que vamos lá contra o time do Monterrey E aqui está do mesmo jeito, eu não mudei nada aqui em instruções Então vamos que vamos para o jogo, vai ser dentro de casa e com a nossa torcida E é isso galera, vamos lá bola no primeiro tempo aí contra o time do Monterrey Aqui vai ser um jogo totalmente difícil, 78 mil no estádio só para ver essa final aqui contra o time lá do Monterrey A gente começou bem, um chute contra um deles também, agora 2, 3, 4 Nossa, a gente está ali muito bem galera Tem um lance ali para a gente, Valdívio, cruzamento na área, pode ser o primeiro gol Gol do time do Internacional 1 a 0 aí nesse primeiro tempo Estamos conseguindo a vitória parcial e sim, um chute contra um A gente está ali muito bem Dá para a gente sair daqui com a vitória praticamente bem Mas tem um lance ali para eles, Valdívio, cruzamento na área, pode ser de gol de empate E empate o jogo aí, Funes, Funes, nem vi o nome do atacante deles É Funes Modri, Mori, é Funes Mori O atacante deles tem um lance ali para a gente, pode ser o segundo gol É toque de bola no meio, Miguel Borra 2 a 0 aí, 2 a 1 em cima do time do Monterrey Nossa galera, a gente está ali muito melhor no ataque Tem um lance ali para a gente, olha o cruzamento na área, pega ali o goleiro Domingues Do time do Monterrey, a gente está indo muito bem no primeiro tempo em Um teste, chute contra quatro aí no primeiro tempo Posta de bola, estão segurando mais a posta de bola A gente está indo muito bem, não tem ninguém jogando mal, não tem ninguém cansado Então, vamos que vamos aí para esse segundo tempo Estamos conseguindo aqui a vitória parcial Estamos com o título, estamos com a taça aí por enquanto Nesse primeiro tempo de jogo Então, vamos que vamos aí para esse segundo tempo E começa com eles ali Olha, já tem um lance ali para a gente Novamente, pode ser o terceiro gol de cruzamento na área Pega ali o goleiro Domingues Faz a defesa aí Nesse comecinho aí do primeiro tempo Olha, tem mais um lance ali para a gente Pode ser o terceiro gol, toque de bola para trás Pega ali o goleiro Domingues Faz um milagre aí Aí, nesse finalzinho Já setenta Aos setenta e o último minuto de jogo Nossa, galera Dezenove chute contra Contra cinco deles Tem mais um lance ali para a gente Miguel 3 a 1 Em cima do time do Monterrey E já posso dizer que Já somos campeões aí Da Libertadores Da Libertadores Bicampeão Na Libertadores Melhor em campo foi Miguel Borra Jogou muito E eu até me esqueci lá de colocar De colocar na guepa Porque o jovem está indo muito bem Aliás, o nosso ataque foi muito bem Só o Debaio ganhou a nota Nota seta ali Mas a gente jogou muito bem Demos vinte chute contra seis aí Do time do Monterrey E a gente destruiu o time deles 3 a 1 A gente é bicampeão aí da Libertadores Bora dar uma olhada aqui Vamos pegar agora Que o time do Do Internacional Do Palmeiras E a gente está aqui Com quarenta e um pontos Estamos ali com Dez, doze milhões aí Em dinheiro Pra gente fazer compras Pra gente comprar jogadores Pra próxima temporada A gente é campeão aí Pelo Internacional E pela Libertadores E no próximo vídeo Vamos pegar agora O time do Palmeiras É, vencemos a Libertadores E Monterrey Da Copa Libertadores Você foi premiado Com dois milhões em dinheiro Boa Ganhamos um bom dinheiro ali E galera Saiu aqui uma notícia aqui Galera De Juan Chegou atrasada aqui nos treinos Então bora aqui Enviar a advertência Ao jogador E também Saiu aqui algumas notícias Aqui sobre o As instalação Foi inaugurada aí Novas instalações Foi inaugurada aí Do nosso time Então eu dei um Mais um level É bom a nossa instalação De treino aí Fique melhor E aqui vamos fazer Agora o jogo aí Contra o time do Palmeiras Vai ser Um jogo difícil Porque eles estão ali Estão ali na Vigésima Estão ali em segundo colocado Ali na posição No campeonato Deixa eu ver aqui ó Nosso time não está cansado Já jogou muito bem Contra o time do Monterrey Então vou deixar o time assim Vamos que vamos aí Contra o time do Palmeiras Vai ser fora de casa E esse galera Vai rolar bola no primeiro tempo aí Contra o time do Palmeiras Zero a zero por enquanto Nesse primeiro tempo Começa o jogo Totalmente quebrado Um chute de cada lado Ó Tem um lance ali Para o time do Palmeiras Barro Toque de bola no meio Gabriel Jesus Toca ali Na cabeça ali De um Barros E abre pra cair Nesse primeiro tempo Tem mais um lance ali Pra eles Olha o cruzamento Nário pode ser o segundo Gol, Gol, Dudu ali Comprei a fase 2 a 0 E aos últimos 11 minutos de jogo Já 2 a 0 Ali para o time do Palmeiras Já tem mais um lance Olha o toque de bola Nossa, a gente O que faz com o time deles Está muito melhor Que o time da gente Porque 2 a 0 E já Nesse primeiro tempo Tem mais um lance ali Gabriel Jesus Olha o cruzamento Nossa 2 a 0 O que que está acontecendo Nosso time será que está cansado Cansado não está Até para estar jogando mal O ataque O ataque O ataque está jogando muito mal Mas vou deixar aqui Em próprio campo Se não ele vai levar Uma super goleada Aí Eu não quero que aconteça isso Então Vão que vão para o resto Nesse primeiro tempo Se não Seis minutos só de jogo Ali Já estamos levando Uma goleada Já ali É Acabou o primeiro tempo Aí 3 a 0 Ele para o time da Palmeiras É o vice-líder do campeonato Estão querendo assumir A liderança ali Deixa eu ver aqui O Valdiva Está jogando mal Miguel Borra também Então vou mudar Vou botar aqui na Guipan Vou botar aqui Alan Ruiz Pronto Só essas duas substituições Aí Nesse segundo tempo Vão que vamos aí Apreciar as tantas do jogo Contra o time do Palmeiras Já 3 a 0 Eu só quero pelo menos um gol aqui De honra Só um gol de honra Tá muito bom Tem um lance ali pra gente Pode ser Não é pra ele Eu pensei que era pra gente Pega ali Danilo Fernandes Pensei que ele ia fazer o terceiro O quarto gol deles aí Tem um lance ali pra gente Pode ser um gol Pelo menos um gol de honra ali Cruzamento na área Pode ser gol É a cor do time do Internacional E foi dele Alan Ruiz Entra e abre pra cá Aí nesse segundo tempo Pra gente 3 a 1 ali Para o time do Palmeiras É galera Vou mudar mais ninguém O time Não jogou muito bem No segundo tempo Jogou melhorzinho Porque eu mudei a tática E fiz algumas substituições ali Então esse aí Melhor em campo Foi o goleiro deles Foi Fagner O goleiro deles aí Vão que vão aqui Bora dar uma olhada Como é que ficou lá A tabela A tabela A gente foi mal Mas pelo menos conseguimos aqui O título aí da Libertadores Estamos ali com uma boa ferro aí Pra fazer contratações E estamos ainda em oitava Colocado aí Com 41 pontos O Palmeiras É o vice-líder Ali só com 2 pontos A menos aí Do time do Atlético Mineiro Que todo mundo já fez Já os seus jogos Aqui em cima Só o Cruzeiro que não jogou ainda Tá com um jogo a menos Então no próximo vídeo Vamos jogar aí Quando o time da Chapecoense Pela Série A Do Campeonato Brasileiro Também vai ter a Copa do Brasil Então isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Pra você se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Sejam seus amigos E até o próximo vídeo Fui